Vamos lá que agora são 12 horas e 16 minutos, 12 e 15, vai já virar o relógio aqui porque aqui já virou, viu? E você que manda seu recado pelo nosso WhatsApp, manda seu vídeo, manda sua foto, denunciando o problema de infraestrutura, a gente põe aqui na tela do programa da comunidade, moradores lá do conjunto, do Nova Cidade, no conjunto Buriti, tem medo, estão com medo de um acidente porque um buraco foi feito no meio da rua, agora adivinha quem fez o buraco? Adivinha quem fez? Águas de Manaus, foi lá e cavou um buraco. Acertou, ah miserável. Miserável, quem fez foi a, quem fez a reportagem, quem fez a reportagem foi a Débora Martins e a gente acompanha agora, Débora. Oi Márcia, exatamente, por aqui ó, a situação não tá fácil, viu? Segundo os moradores, a Manaus, Águas de Manaus, veio aqui no bairro, na rua 28 do conjunto Buriti, abriu esse imenso desse buraco aqui ó, e nunca mais voltou pra fechar. Então tem em torno aí de duas semanas que os moradores estão temendo acidentes graves com crianças, idosos, que ficam, que passam aqui pela rua. Esse morador aqui, o Rui Sena, ele tá preocupado, né Rui? Com certeza, a gente se preocupa com as crianças, com os idosos, até mesmo um carro vindo desse aqui, aconteceu um acidente e fica difícil até mesmo, não só pra criança e pra idoso, acho que pra toda a comunidade. Eu acho que deveria vir alguém aqui olhar isso aqui e tampar esse buraco, tá há mais de duas semanas esse buraco aberto. E alguém responsável vir aqui dar uma olhada e terminar, concluir o serviço aqui. Então a gente pede aí pra as pessoas virem, as pessoas responsáveis virem e verem a nossa situação aqui. Segundo os moradores, a gente tava conversando há pouco, que eles falaram que funcionários da Água de Manaus vêm aqui na rua, tiram foto do buraco, tiram foto da frente da casa deles e nunca mais voltam pra resolver essa situação aqui. Então eles pedem aí, eles estão pedindo, apelando, né, que venham aqui olhar, tapem esse buraco. Tem crianças aqui, ó, ao nosso lado, acompanhando aqui a nossa visita aqui no conjunto e podem sofrer um acidente aqui, idosos também, carros que passam por aqui à noite, por exemplo. Existem alguns, tem alguns sacos de areia aqui tentando impedir, mas não é o suficiente. Colocaram algumas fitinhas aqui, ó, de segurança, mas isso não quer dizer nada. Isso pode acontecer um acidente grave e os moradores pedem que essa empresa responsável venha olhar por eles, venha resolver essa situação e olhar também a questão da falta de água, que é também importante, é de direito do cidadão. Então, por favor, faça mais uma vez o seu apelo pra essa empresa, pra Águas de Manaus. Se eu faço apelo aí pela empresa Águas de Manaus pra vir aqui, mandar alguém aqui pra vir concluir esse serviço, não deixar aberto, porque, é como eu já falei, é muito perigoso, não só pra crianças, pra idosos, mas acho que pra toda a idade. Carro, cada um carro vem aqui, uma moto cair aqui no escuro de noite. Então eu peço, faço esse apelo mais uma vez pra que venha aqui ver essa situação. Certo, senhor Rui, muito obrigada por nos receber. Márcia, eu volto com você. Obrigada, Débora, eu já vi a selfie do elevador, já vi a selfie do banheiro, já teve selfie do velório. No velório do Eduardo Campos teve gente lá, sem noção, que fez a selfie com o Eduardo Campos lá no caixão, lá no fundo. Agora tem a selfie do buraco, porque o pessoal vai pra lá só fazer selfie do buraco e ninguém conserta. Duas semanas, agora me diz o que o morador tem a ver com a Águas de Manaus, de fazer um buraco e não consertar. A gente procurou Águas de Manaus pra perguntar o que que tá acontecendo, né? E Águas de Manaus disse que vai mandar uma equipe pra fazer uma outra selfie. Mentira. Diz que vai mandar uma equipe pra verificar a situação e tomar as providências necessárias. Foi o que disse aqui a Águas de Manaus, porque as fotos que foram tiradas não serviram pra nada, não. Vão mandar outra equipe lá pra poder tomar as providências, porque até agora não conseguiram dar providência nenhuma. Duas semanas já que esse buraco tá aí. Pra acabar, né? É demais. É demais. E põe o asfalto decente, tá? Porque a prefeitura vai lá, faz o asfalto, vai pra Águas de Manaus, faz o buraco. Como é, rapaz? Fala, manda repetir aqui que eu não ouvi. Quem vai fazer a selfie do buraco? Gesiel? Gesiel vai fazer a selfie do buraco também, né? O menino do Master. Deixa pra lá, gente. Chirido, olha, você não vale nada, mas eu gosto de você. Vamos lá, Emerson Santos. O Emerson Santos. Pergunta pra Emerson Santos. Emerson Santos, você faz a selfie do buraco? Porque os funcionários lá da Águas de Manaus fazem, viu? Faz a selfie, tá o buraco lá, ó. Emerson Santos, minuto oferta. Caio, tô aqui. Tô aqui, volta pra mim, volta pra mim. Eu tava ali na Ed, batendo papo. Eu e... Eu tava aqui aí, Ed. Essa lasanha tá pronta ou não tá? Olha aqui, gente. A bichinha nem fez a comida. O que que é isso? Prova do crime. Olha aqui, ó. Todo sujo o talher. Se olhar na minha boca, tem resto de babobrinha já dentro da minha boca também. Né, Ed? É que eu trabalho com a verdade. Trabalha com a verdade. Ed Nelson, aniversariante. Minuto oferta, agora sim, com o Emerson Santos. Vai! É comigo mesmo, diretamente do Baratão da Carne Barato mesmo, pra você. Quero mandar um beijo pra Ana Clara e também pra Silenei, de lado Nova Leite. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. Eu estou aqui, é claro, no melhor lugar. Muitas ofertas e promoções aqui na loja do Japi. Ao vivo, presta atenção no Café Santa Clara, que você vai encontrar de R$ 3,99, 250 gramas, viu? R$ 3,99. A super oferta hoje, na quarta-feira. Você também encontra o creme de leite mococa. R$ 1,49, senhoras e senhores. R$ 1,49 na super oferta e promoção, aqui no Baratão da Carne Barato mesmo, pra você. Quer mais oferta? Então vem comigo, que aqui você encontra. Olha a quantidade de promoções que você vai encontrar aqui no Baratão da Carne. Mas você está precisando comprar frango, né? Você também, de Taberna, Mercearia, Supermercado, quer comprar, quer economizar. Você sabe que aqui você encontra um preço bem especial. Vem comigo, que aqui o frango Ceara R$ 4,99. Senhoras e senhores, R$ 4,99 o frango Ceara, que você vai encontrar aqui no Baratão da Carne. Que além, é claro, do frango da oferta e promoção, você encontra a peixaria com preço imbatível. E o nosso açougue, que é o açougue mais completo. Isso mesmo. Você vai encontrar aqui o colchão duro peça R$ 21,99. O picadinho misto R$ 11,99. O bife misto R$ 19,99. O patinho peça R$ 25,99. O agulha com osso buco R$ 13,99. Mocotó regional R$ 4,99. O coração bovino R$ 6,99. A língua bovina R$ 12,99. O festival de suínos. Isso mesmo. Paleta, bisteca, joelho e pernil R$ 9,99. E o suíno pro guisado R$ 8,99. É por isso que está todo mundo aqui comprando, aproveitando e economizando no baratão da carne. Barato mesmo pra você, que também tem a padaria também completa. Na realidade, supermercado mais completo da cidade, onde você encontra tudo que você precisa em um só lugar. Bora comprar, bora economizar. Quarta das fraldas. Isso mesmo. Não esqueça que você pode parcelar suas compras em até 3 vezes sem juros. E você também pode tirar o seu cartão baratão da carne. Barato mesmo pra você. Intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade. Não sai daí não, senão eu te reino, viu? Tchau!